Olha só ele do meu lado, não, fala sério, mano, esse cara aqui é a lenda, mano, quem não conhece God e Usopp, mano, o brabo, ele mesmo, conquistador delas, o rei, o atirador do chapéu de palha, dos Mugiwara, mano, estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso querido e digníssimo Usopp. Cara, se eu contar, vocês não vão acreditar, mas eu peguei esse Usopp com 4 mil gemas, eu tinha 4 mil gemas, eu falei, mano, eu vou tentar pegar ele, porque eu vi um negócio dele, que se for verdade, meu amigo, isso aqui vai causar calafrios em muitas pessoas e, basicamente, eu peguei, mano, eu peguei, tipo, ainda sobrou mil gemas, eu peguei o Usopp, mano, acredite se você quiser, tá, não tem que provar nada, tá ligado? E, mano, pegamos aqui o meninão, né, ó, ele tá até ali com a carinha malemolente dele, né, os marinheiros do capitão Usopp, né, que ele tá ligado, agora eu quero ver o que a gente paga pra poder evoluir ele, né, afinal, provavelmente vai ser fruta. Exatamente, mano, é fruta, todos pedem essa, mano, eu tô lascado, é o Luffy, é o Lau, é o Sabo, é o Usopp, só aí, mano, meu Deus do céu, você dá 160 frutas, eu tô lascado. Bom, de qualquer jeito, a gente não vai, né, nossa, e ele vai virar o God Usopp, tá, esse aqui é o Usopp do Timeskip, ele vai ganhar o Bush de A, nossa senhora, tô, tô, tô esperançoso. Bom, então já vamos fazer o seguinte, vamos equipar ele e vamos testar, porque eu tô muito ansioso pra ver qual os poderes do nosso querido Usopp. Dessa vez eu vou na confiança, mano, já vou clicar nele aqui, eu acho que ele é, é, nossa, olha o range dele, meu amigo, ele é um dos míticos mais baratos, né, a se colocar e vamos ver quanto de dano ele dá, 984, ok, dá pra gente começar com ele aqui, mas o range dele, mano, o range dele é só isso? Ah, ele vai, ah, ele vai colocando as plantinhas ali, pera, deixa eu ver isso aqui. Ah, ele coloca plantinha, nossa, e aí sobe o, ah, ele vai colocando as plantinhas ali, que doideira, mano, caramba, muito massa, tá, deixa eu colocar aqui a, a bulminha já, né, caramba, que da hora, hein, Usopp, será que dá pra gente colocar mais? Ah, deu pra gente colocar mais, achei que só ia dar pra colocar uma, um, tá, vamos evoluir ele, tá, agora ele vai ganhar, é, é, começou, começou a, passar alguém aqui, hein, mano, deixa eu colocar aqui o, cara, eu vou colocar um outro aqui, depois qualquer coisa eu tiro, só pra, só pra deixar ele, ele é barato, mano, hum, ele, mano, ele deixou passar, velho, que doideira, ô, diferente isso daqui, tá, agora ele vai ganhar uma nova, um novo ataque, né, é, ele tem que colocar as plantinhas, daí quando passa nas plantinhas, que daí pega e dá o dano, né, ele vai ganhar uma próxima habilidade ali, 4 mil, só esperar ali, é, e pronto, 4 mil, nova habilidade, o range dele ainda continua bem pequeno, mas agora parece que ele ataca, né, os inimigos, não? É, agora ele ataca os inimigos, cara, por que com o ataque do sopro não tá pegando? Tá, ah, ele tem que colocar a plantinha ainda. Ok, tô tentando entender o que o nosso God e o sopro e Guida querendo, né, ele coloca a plantinha ali, e a plantinha vai que vai, mano, ele só não tá dando dano agora. Tá, vamos evoluir ele mais um pouquinho aqui, 6 mil, nossa, ele é um personagem caro, hein, ele é um personagenzinho caro, hein, o sopro. Tá, mas eu tô tentando entender qual que é, tipo, a plantinha precisa crescer, ser destruída antes, não acerta, mano. Tipo, a plantinha precisa ter tempo pra poder crescer, se o pessoal destruir antes, é, ele não, não só? Nossa, ele tunou a planta. Caramba, a planta ficou tunada, mano, o que que é isso? Vou upar a Bulma aqui. Tá, 8 mil, e esse aqui é o máximo. Ele dá 9 mil... 843 de dano, o range dele não é tão grande. E ele joga plantas. Ok. Ah, agora, agora eu não sei, mano. Ai, será que isso aqui, será que eu entrei numa fria, mano? Ah, eu vou, dá pra colocar mais um, dá? Quantos sopro eu consigo colocar? Faço a mínima ideia. Eles tão passando agora, porque meus personagens... Tá, é no máximo 3 osoupes que a gente pode pôr. Nossa, mas, mano, ele enche de planta, olha isso aqui. Olha isso daqui, não, ele vai enchendo de planta. Nossa, tipo, jogar ele atrás deve ser muito COD, tipo, principalmente pro modo Infinity, pra essas coisas... Ó, isso daí é uma estratégia grande, hein? Ele fica acumulando planta ali, e eu vou jogar esse Infinity, vou deixar ele acumulando planta aqui pra ver, tipo, qual o limite que ele vai. Vou aumentar isso aqui, vou deixar ele ficar criando planta aqui, mano. Essa é a ideia. Salve o sopro, mano. O negócio agora é deixar ele criando as plantinhas deles aqui. Ainda bem que eu vi Marine Forge, né, que é, tipo, bem mais tranquilo. É, tipo, é um modo bem mais de boa, que dá pra gente... Eu coloquei ele desde o começo pra gente testar. A gente já viu que ele não ataca, né, as tropas e as plantas precisam crescer pra ele poder atacar. Isso que nem eu falei, tipo, você vai jogar um modo Ride, por exemplo. Você deixa ele lá no final já, pum, pum, tacando plantinha, tá ligado? E ele vai tunando as plantinhas, e eu quero ver, tipo, depois se tem um acúmulo, se ele para de acumular, se, tipo, assim, tem um limite, entendeu? É, testar essas coisas. E ele colocou duas ali, ó. Essa daqui deu tempo de crescer. Ó. E, tipo, quando estoura, estoura tudo. Tipo, não é só um. Então, é uma... Eu acho que é o único personagem que faz isso, né? Tem pessoas que podem achar ruim, mas, né, é interessante. Gente, ó, vai bater lá. O problema é que agora os ataques dele estão sendo inúteis, ó. Ah, o Zui segurou ali. Mas, mano, de qualquer maneira, o Sop, ele é bem interessante. Lembrando que a gente ainda pode evoluir ele. Ele não tá evoluído. Talvez na outra habilidade aconteça alguma coisa, né? Espero que sim. Mas, ele aqui na frente, cara, aqui ele não vai servir de nada não, hein? Acho que o negócio é colocar ele aqui mesmo. Deixar ele aqui. Na verdade, eu vou deixar eles meio que separados. Porque aí eu posso ver a quantidade de plantas cada Sop vai poder pôr, né? É... O negócio agora é já eu começar a colocar alguns personagens aqui na frente, já, né? Pra poder ir auxiliando aí a questão do Sop. E... O negócio é isso, mano. Vamos testar. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui pra ver, ó. Ó a plantinha aqui. Não passa. Não passa. Eu vou vender o Zui aqui só pra ver o que vai acontecer, ó. Destruiu uma ali. Ó, vai bater o outro. Destruiu. Destruiu. Vai bater aqui. Destruiu. Ó. Será que se eu evoluir eles, as plantinhas, elas não se transformam? É, eu evoluí ali, a plantinha não se transformou. Bom, de qualquer jeito, vou deixar eles aqui. Vamos ver como é que eles vão funcionar com o late game. Se vai parar de colocar plantas, se não. Enfim. Vou ir aqui até quando eu achar que eu vou perder o Infinity. Olha, eu tenho algumas correções a serem feitas. Porque basicamente dá pra colocar ele aqui. Eu não prestei atenção, né? Não vi. E, cara, a gente tem que lembrar que ele tá dando 9 mil de dano. Sendo que ele é level 1, tá? Sendo que, no futuro, simplesmente, ele pode, no level 100, né? Dar 184 mil demôni. Bom, eu não sei se eu fico um pouco preocupado de tá deixando ele aqui. Porque é o seguinte. Se eu só deixar ele aqui, ele não vai pegar nenhuma kill. E era bom com que ele pegasse alguma kill. Então eu vou colocar ele aqui no... Pra ver se ele... Mano, mesmo não sendo tão inteligente assim, pra ver se ele pega alguma kill. Então dá pra colocar ele no chão que ele consegue, tipo, criar mais traps. Ele consegue colocar até 10 traps no total, com 10 armadilhas. Onde demora 5 segundos pra colocar cada uma. E, realmente, se alguém pisar quando ele estiver criando a trap, ele não consegue produzir essa trap e dar dano. As traps do Usopp... Basicamente, o Usopp é um personagem único. Onde ele é o único a dar true damage. Ele não dá físico, não dá mágico. Ele apenas dá true damage. Único. Inclusive, o único a fazer esse sistema de trap. Ou seja, mano... Imagina, 180 mil de dano por trap é muita coisa. Tipo assim, obviamente que eles tinham que fazer pequenininho assim, pra nerfar, né? Aí eu já não sei se vale muito a pena, se não vale. De qualquer maneira, de uma forma geral, eu gostei do Usopp, né? Achei ele deveramente interessante. Acho que eu vou deixar aqui, né? Ele com o mano freeze aqui. E, se eu desativar aqui, acontece alguma coisa com os ataques dele? Não, nada. Ele vai ficar aqui. Esse daqui tentando pegar algumas kills. Não sei se ele vai conseguir, né? E, pra gente colocar o Usopp em campo. Conseguir colocar ele em jogo, né? Tipo, ele estando do jeito que ele tá aqui, sem estar evoluído. Lembra? Não evoluiu o Usopp, nada. Ele basicamente custa 48 mil pra você colocar o Usopp. É um pouquinho caro, né? Tipo, não é tão barato. Mas, 48 mil aí, você coloca o Usopp. Cara, olha o tanto de armadilha que tem aqui. O negócio é ele ficar usando as armadilhas dele aí. E, vamos continuar pra ver. Porque, mano, a gente já sabe que ele segura tudo isso aqui, né? Que ele basicamente fica criando, consegue essas 10 armadilhas. Não tem mais muito segredo, né? Do Usopp é basicamente isso. E, ele... Pera aí. Mano, cada círculo é uma armadilha? Não, pera. Será que isso daqui quebrou? Eu acho que elas vão desaparecendo. É, eu acho que é isso. Elas, tipo, duram por um tempo. Não é infinito. É. Achei que, tipo, ficasse ali... Não, elas meio que desaparecem. Isso daí é algo interessante. Interessante. Bom, de qualquer maneira, é isso. Esse foi um pouquinho do Usopp aí pra vocês. É, muito interessante. Agora, é... Eu só espero que consiga chegar aqui algumas tropas nele. Pra ele conseguir pegar algumas kills. Porque, provavelmente, a gente vai ter que conseguir kill pra poder evoluir ele. E, se eu não pegar kill, mano, a gente não vai evoluir o Usopp. E, se eu não pegar o Usopp. Então, eu acho que... Não, não é como fazer...